O Azul Espato Branco buscou o ataque desde o início. Nesta falta, o Ellison parou em João Paulo. Ramon tentou responder para o Foz. Os dois times buscavam a vitória para sair da zona do rebaixamento. Nesse cruzamento de Edson, Vieira cabeceou para o lado e Zezinho não conseguiu o gol. Mas aos 38, Diogo Neto cruzou, ela passou por Vieira e Edson deseou para o gol. 1 a 0 Azul Espato Branco, gol de Edson e festa nos pioneiros. O Foz não oferecia perigo à meta do goleiro Fabrício. Foi o Azul que quase fez o segundo quando Vieira dominou no peito e tentou o giro, ela passou perto. Na segunda etapa, aos 9 minutos, Léo Machado tocou para Vieira a chutar, Igor salvou. Mas o Ellison se atirou na bola para fazer o segundo do Azul. O Ellison, 2 a 0 para a gralha. Quando o Foz atacou, Ramon parou na defesa de Fabrício. Nos minutos finais, o Azul poderia ter ampliado. Foram várias chances. Primeiro com Tarles. Depois, Robinho. E ainda Giba. Mas o resultado ficou assim. Azul Espato Branco, 2. Foz de Iguaçu, 0. O Azul salta para o décimo lugar na tabela. E o Foz segue na lanterna. Essa vitória vem num momento importantíssimo. A gente, durante a semana, falou que não tinha mais pra onde correr. Se a gente não tivesse um resultado positivo, a gente poderia sacramentar um rebaixamento tão dolorido pela entrega do grupo, da diretoria, da torcida. Embora no momento difícil não deixe de nos apoiar. Então a gente sabia dessa importância. A gente sabia que se essa vitória viesse, vai nos dar um ânimo muito maior para essas duas últimas rodadas. Na quarta-feira, o Azul joga fora de casa contra o Aruco, em Maringá.